Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui não me conhece, meu nome é Ellen Angela, trabalho no tribunal desde 2013 e faço parte deste projeto de educação financeira desde 2014. Então eu estou desde a primeira equipe interna, desde quando a Daniela começou a montar a equipe com o Charles, sou a Juciana, eu já estou desde o começo nessa equipe. Meu nome é Ellen Angela, como eu já falei para vocês, e eu sou bacharel em administração, analista no tribunal desde 2013 e criadora da fanpage e do canal no YouTube chamado Lindas e Econômicas. E o que é educação financeira? Para que educação financeira? Para buscar melhor qualidade de vida? Ultimamente eu não tenho mais ouvido tanto essa pergunta, esse comentário, mas quando a gente começou as oficinas lá em 2014, não faz tanto tempo assim, mas a gente já fez tanta coisa nesses quatro anos de trabalho, que no começo muita gente falava assim, ah, mas educação financeira, aí eu não vou poder gastar com nada, tem que ficar planejando tudo, mas o objetivo da educação financeira não é esse, não é amarrar as pessoas em planos, é buscar qualidade de vida hoje e no futuro. É você usar melhor o seu dinheiro agora para continuar tendo dinheiro depois e não usar loucamente o dinheiro agora e depois ter dívidas. E para poder ter uma reserva de dinheiro para oportunidades e para imprevistos. A educação financeira, portanto, possibilita que a gente tenha mais equilíbrio nas finanças pessoais, que a gente possa se preparar para os imprevistos e para a aposentadoria e prepara o caminho para a realização dos nossos sonhos. Essa semana tem um feriado, né? Quantos aqui tem uma grana disponível para dizer assim, de última hora vou viajar no feriado? E vou viajar para um lugar bom, vou ficar no melhor hotel, vou comer nos melhores restaurantes? Quem tem dinheiro aqui disponível para isso? Disponível. Disponível. Não é pegar o consignado no banco, não. Nem limite. Nem limite. É disponível. Quando você não precisa ficar fazendo conta para isso, sabe? Tem? Muito bem. E por que então que a gente vai falar dos sonhos? Porque é por meio dos nossos sonhos que a gente visualiza e define onde a gente quer chegar. Por isso que a gente vai falar de sonhos e projetos. E aí eu trouxe frases de algumas pessoas aí que realmente conseguiram concretizar os sonhos delas. Pessoas que foram além do que a maioria de nós vai. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis. E a ausência dos sonhos transforma milionários em mendigos. A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Palavras de Oscar Niemeyer. Se ele nunca tivesse sonhado, almejado nada, provavelmente nós nunca teríamos ouvido falar de Oscar Niemeyer. E isso tem até explicação científica. Ter uma visão clara do seu futuro, ou seja, sonhar e definir como você quer chegar lá, faz você buscar mais conhecimento sobre ganhar mais dinheiro, poupar mais dinheiro e investir melhor. Existem coisas muito... Tudo bem que hoje vocês estariam trabalhando, mas existem coisas muito mais divertidas do que está aqui hoje, nesse auditório, esparramados em cadeiras aí, para estudar educação financeira. E eu espero que boa parte de vocês continuem estudando depois que acabar o curso. Continuem buscando novas informações, porque o que a gente vai oferecer para vocês nesses dois módulos não é todo o que existe, não é todo o conhecimento de finanças que existe. Então eu espero, uma das nossas expectativas é que vocês continuem buscando isso depois do curso, porque assim, tendo mais conhecimento, se conhecendo, vocês trabalharam hoje de manhã a relação de vocês com o dinheiro, né? Pessoas que têm essa autoconsciência e que buscam o conhecimento técnico também, todo mundo imagina alguma coisa boa, né? Um cara que, mesmo que a gente não goste, a gente admira pelas conquistas, o Walt Disney, ele falava o seguinte, se nós podemos sonhar, nós também podemos tornar os nossos sonhos realidade. O que vocês fizeram agora é um primeiro passo, porque eu sonho... Na verdade, todas as pessoas sonham com alguma coisa. Algumas pessoas querem coisas mais grandiosas, outras querem coisas mais simples, mas todo mundo sonha. Agora, quantos de fato realizam, aí já é outra história. Porque existe uma diferença entre você sonhar, que é você desejar, aspirar alguma coisa. Quando a gente é criança, então a gente sonha com muitas coisas, né? Eu queria ser atriz, cantora, astronauta, poetisa, artista plástica, eu sonhei com várias coisas. Mas a gente vai tornar a realidade aquilo que a gente faz um projeto. Você pega o seu sonho e transforma em um projeto. Que é o quê? Um conjunto de atividades temporárias para viabilizar a realização do sonho. Então, todo mundo sonha. Mas se você quer realizar aquilo que seu sonho concretizar, você precisa fazer um projeto. Eu coloco sempre essa foto aí, mas agora até lembrei que poderia colocar uma foto minha, lá em Machu Picchu, quando eu fui em 2013. Quem já viajou aqui para algum lugar bacana, levanta a mão. Você fez algum plano para isso ou você só foi lá, comprou uma passagem qualquer e foi? Tem um plano, né? Geralmente a gente faz um planozinho, por mais simples que seja. Se você pensa, já faz tempo em ir naquele lugar, você vai acompanhar preço de passagem, né? Hoje em dia a gente consulta a internet, descobre que roupa levar, qual é a melhor época do ano para ir, quais os lugares que são legais para a gente visitar, quais que não são tão legais assim. Então, isso aí são pequenos projetos que a gente faz para concretizar os nossos sonhos. Mas muita gente não concretiza os próprios sonhos porque não acredita que vai dar certo. É aquela pessoa que fala assim, ah, meu sonho era morar na praia. Aí você fala para a pessoa, poxa, que legal, e aí o que você está fazendo para isso? Ah, mas na minha vida não dá certo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não vou conseguir. O primeiro passo também, você faz o projeto, é você acreditar que você é capaz de concretizar esse projeto, de entrar em ação e realmente concretizar o seu sonho, criar a sua própria vida. Essa é uma premissa básica que às vezes, eu já teve uma pessoa que falou assim, poxa, mas a gente vem para o curso de educação financeira e tem algum momento assim que parece uma palestra motivacional. Por quê? Porque se você não tiver um motivo verdadeiro para cuidar do seu dinheiro e para alcançar alguma coisa, você não vai. Para que você vai gastar tempo, gastar neurônio, ficar se perguntando, compro ou não compro, invisto ou não invisto, se você não tiver um objetivo maior? E mesmo que você tenha esse objetivo, se você não acreditar, não vai em frente. Dúvidas matam mais sonhos do que fracassos. Pessoas que realizam muitas coisas e concretizam muitos sonhos, em geral elas fracassam muitas vezes antes de concretizar. Quem é que não fracassa? É quem não tenta. É quem fica esperando. Não tem aquela coisa de pensamento atrás, o poder do pensamento. Você já vira essa conversa? Tem até o livro, tem o filme, o segredo e tal. Aí a pessoa lê o livro, ou vê o filme e senta no sofá, faz aquela posiçãozinha de yoga, de meditação, e começa a pensar, eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. E aí assim, cai um saco de dinheiro na cabeça da pessoa. Vocês acreditam? De fato, eu não conheço ninguém que aconteceu. Nem para ganhar na Mega Sena, não acontece assim. Você tem que fazer o mínimo de esforço de comprar o bilhete da aposta. Não precisa mais nem sair de casa, mas tem que entrar no site para poder fazer essa aposta. E vai ter muito obstáculo no caminho. De fato, para a gente concretizar os nossos sonhos, tem muitas coisas no dia a dia que vão agir contra. Coisas, pessoas, inúmeras situações que vão aí interferir na concretização dos nossos sonhos. E aí olha que interessante esse texto do André Lima, que ele fala assim, e não é uma metáfora, né? Ele está falando como é de verdade. O avião precisa vencer várias forças que se opõem ao objetivo para o qual ele foi projetado, que é voar. A lei da gravidade puxa o avião para baixo. A resistência do ar e ventos contrários criam uma força enorme no sentido oposto ao voo. Ainda assim, o avião decola e chega ao seu destino. Porque mesmo tendo forças contrárias, a proporção das turbinas produz uma força muito maior. O fabricante não fica reclamando da gravidade ou da força do vento. Ele cria um motor potente que, aliado a um desenho avançado, melhora a sua aerodinâmica. Ah, Ellen, mas o Brasil está em crise. O Brasil está em crise já faz dois anos. Ou a inflação, ou não sei o quê. Tem gente que está ficando mais rico na crise. Então a gente tem que criar as condições favoráveis. Como é que é, então, essa transformação do sonho, que vocês anotaram aí, que vocês querem alcançar, em projetos? É você definir detalhadamente o que você quer conquistar. Então, olhem aí para essa lista enquanto eu estou falando. O que você quer? Nesses sonhos que vocês anotaram aí. Algumas pessoas podem ter colocado a casa própria. Ok, é um sonho legal. Mas que casa, de fato, você quer? Você quer uma casa compacta e prática, para ser fácil de limpar? Ou você quer uma casa grande, para hospedar toda a sua família? No melhor bairro aqui de Porto Velho, ou quem sabe, de uma praia do Nordeste? Isso é definir o que você quer. Porque uma casa pode ser uma palafita na beira do rio, ou pode ser uma mansão. Ambas são casos. Quando você quer? Seu sonho está virando um projeto agora. Quando você quer? Eu vi que alguém desenhou um avião aí, então entendi que quer fazer uma viagem. Quando você quer fazer essa viagem? É daqui três meses, um ano, cinco anos? É uma viagem específica para um determinado local? Ou é simplesmente uma viagem para fora do Brasil? Ou como às vezes as pessoas falam, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste. Vocês já viram quantas praias tem no Nordeste Brasileiro? O Nordeste Brasileiro é enorme. Tem praia pra caramba. Eu que já fui em algumas, sei que umas são belíssimas, as outras são bem mais ou menos. E qual a ordem de importância? Qual a prioridade desses sonhos que vocês colocaram aí? Eu falei pra vocês colocarem sonhos materiais e não materiais, né? Sonhos que custam dinheiro e sonhos que não custam dinheiro. Porque na hora que a gente vai priorizar, tem que entrar na conta todos os nossos sonhos. E às vezes um sonho que aparentemente não custa dinheiro, pode ser mais importante do que um sonho que custa muito dinheiro. E o que é preciso fazer? Aí a gente chega no ponto mais importante. Pra concretizar esse sonho, o que você precisa fazer? Ah, meu sonho é morar em Nova York. O que você precisa fazer pra morar em Nova York? Digam aí. Aprender inglês. Aprender inglês. O que mais? Guardar dinheiro. Guardar dinheiro. O que mais? Legalizar, né? Tirar visto, né? Pra ficar legalizado. Hoje em dia tá cada vez mais complicado ficar morando ilegal em outro país, né? O que mais que precisa? É, uma renda, né? A menos que você já tenha formado uma reserva suficiente pra se manter sem precisar trabalhar, você vai precisar arrumar um emprego nos Estados Unidos. Por aí vai. O que você precisa fazer pra arrumar esse emprego lá? Tá? Então são vários pontos que você precisa ter, de fato, anotado pra você ter consciência de quais são os passos pra concretizar esse sonho. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. É muito engraçado que eu, por causa do meu canal, do site, então muita gente conversa comigo sobre dinheiro, sobre investimento. E aí às vezes tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero ficar rica, não. Ah, beleza, tudo bem. Se não quer ficar rica, não tem problema. O que você quer? Ah, eu só queria, assim, uma casa de duzentos e poucos metros quadrados, meus filhos em escola particular, fazer drenagem linfática três vezes por semana. Até a nossa noção de riqueza tá errada. Porque pra manter um padrão de vida desse, você tem que ter uma renda muito maior do que a da média da população brasileira. Então você tem que ser rica. Então a gente precisa saber o que a gente quer. Então o passo a passo. Primeiro, saber exatamente aonde você quer chegar. Alguém aqui já pensou, já desejou viver de renda? Ter uma quantia de dinheiro suficiente pra poder parar de trabalhar? Já? Legal. Só que isso é muito relativo. Tem gente que se tiver uma renda de cinco mil reais por mês, vive muito bem. Então se ela acumular aí mais ou menos um milhão de reais, ela já vai ter essa renda aí se o dinheiro tiver aplicado razoavelmente bem. Pra outras pessoas, a independência financeira é você poder gastar 15 mil por mês. Então você já tem que ter um patrimônio bem maior. Então você tem que saber esse número. Estabelecer metas claras e objetivas pro seu projeto. Quanto mais difícil parece o seu sonho pra ser realizado, quanto mais longo prazo, até você estar apto a alcançar essa meta, a concretizar esse sonho, mais importante é você estabelecer metas intermediárias. Principalmente quem tem uma família. Filho, esposo, esposa, é muito importante você ter essas metas intermediárias. Por quê? Seu filho chega lá e fala, pai eu quero um videogame. Fala assim, não, você não vai ganhar um videogame porque a gente está poupando dinheiro pra comprar uma casa nova. Ou a casa, né? E aí o filho vai ficar, vai achar legal? Dificilmente, né? Normalmente a criança vai ter aquele pensamento do chocolate. Ah, eu quero comer agora. Não quero esperar pra depois. Então você precisa ter metas intermediárias. Então a gente tem que poupar tanto por mês, tantos mil por ano, tem que investir pra você saber e pra você acompanhar como é que está a concretização desse projeto. E internalizar a visão de futuro. Que é aquele exercício que a gente fez no comecinho hoje. Você olhar pro futuro e imaginar se esse sonho que você quer concretizar realmente vai te trazer a satisfação que você imagina. É muito comum pessoas dedicarem tempo da sua vida a sonhos que elas acham que querem concretizar e quando elas concretizam não tem a satisfação que elas imaginavam que queriam, que iriam sentir. Estabelecer etapas intermediárias. Também, quanto maior o prazo, mais importante essas etapas intermediárias. e comemorar as etapas intermediárias do seu projeto. O projeto ele é como um campeonato esportivo, um campeonato de futebol. Tem várias partidas, é partida que chama, né? Eu não assisto não, mas eu sei vagamente que existe futebol no mundo. Mas tem lá as partidas, né? E quando um time ganha uma partida, o que ele faz? Comemora. Ele espera pra comemorar só quando ganha o campeonato? Não, porque é longo, né? O campeonato, é todo domingo, aquela coisa na televisão, enfim. Precisa comemorar cada partida pra ter energia pra continuar jogando. E assim é nos seus projetos pessoais. Seja pra viagem, pra casa, o que for. Principalmente com a família, comemore as etapas intermediárias. Uma dica muito legal, acho que até o Gustavo Cerbasi, quem já ouviu falar do Gustavo Cerbasi? Só vocês? Pô, eu achei que ele era tão conhecido. O Gustavo Cerbasi, ele fala o seguinte, tá com um plano de independência financeira, tá poupando dinheiro pra algo grande, comemora a cada seis meses, um ano, reúne a família e fala, hoje a gente vai na pizzaria, na sorveteria, comemorar que a gente já juntou 20 mil reais. E comemora essas etapas, que é aí também o combustível pra você continuar. E estabeleça essas metas de verdade, tá? Põe data na meta, gente, põe data aí no sonho. Quer comprar uma casa? Quando? Quer fazer uma viagem? Quando? Porque meta sem prazo é enrolação. E quando a gente coloca esse sonho no papel pra transformar ele em projeto, quais são as vantagens, as consequências aí? Primeiro que o projeto, ele te oferece os resultados mais específicos, né? Quando você faz esse exercício de detalhar o seu sonho, transformando ele em projeto, sabendo exatamente onde você quer chegar, o andar desse projeto é que vai te mostrar se você tá, de fato, caminhando no alcance da sua meta. define um norte pra onde você vai. Como eu falei, ah, você quer fazer uma viagem pro Nordeste. Além de ter várias praias no Nordeste, tem vários padrões de hotéis. Tem pousada que você vai pagar 50 reais por dia, tem hotel que você vai pagar mil reais por dia. Então, você transformar esse sonho num projeto específico, falar, eu quero ir pra tal praia, tal dia e ficar em tal hotel. Aí você tem um norte, você sabe quanto dinheiro você vai precisar pra aquilo e todos os outros detalhes no meio. E conscientiza sobre a necessidade de mudança. Muita gente que fica sonhando não faz ideia de quanto dinheiro ela precisa de fato pra concretizar aquele sonho. Por isso que muita gente se limita a jogar na Mega Sena. E muita gente, inclusive, não faz nem ideia de quanto vale de fato o prêmio da Mega Sena. As pessoas acham que é um dinheiro infinito, né? Que vai ganhar na Mega Sena e vai poder fazer tudo e mais um pouco e o dinheiro nunca vai acabar. Resultado, aproximadamente 80% das pessoas que já ganharam na Mega Sena, dois ou três anos depois, estavam mais pobres do que antes de ganhar na Mega Sena. Só que todo mundo fala assim, ah não, comigo ia ser diferente. Eu sei administrar. Beleza. Se você está entre os 20% que consegue, muito bom. E o projeto também te mostra que até o fracasso pode ser útil. Você começa a pôr em prática o seu plano pra concretizar o seu sonho. Aí alguma coisa no meio do caminho dá errado. Mas você aprende com esse erro e conserta o seu plano pra seguir em frente. Se você tivesse apenas um sonho e não um projeto, qualquer coisa que dá errado pode ser motivo pra você desistir. Porque a fada madrinha não apareceu ali pra concretizar o seu sonho. Só que, no meio desse caminho, você visualizou o seu sonho, transformou em projeto, colocou no papel, fez tudo lindo. Até chegou em casa e fez um quadro, assim, ou botou na geladeira, tudo que você quer concretizar, as suas metas com prazo, aquela coisa linda. Quase o planejamento do Tribunal de Justiça. Tudo bonitinho. Mas, no meio do caminho, tem vários obstáculos. Que são, de forma geral, obstáculos que estão dentro da nossa cabeça. Que é, primeiro de tudo, a nossa tendência de procrastinar. A gente vem aqui, faz o curso, aí sai daqui amanhã de tarde empolgado. Nossa, vou poupar dinheiro, vou concretizar meu sonho. Aí, no outro dia, é feriado, quarta-feira. Você vai ter curso amanhã, quarta-feira e feriado. Ah, feriado, não precisa pensar em nada. Quinta-feira, volta para o trabalho. Sexta-feira, já está pensando no final de semana. Segunda-feira, você está na rotina. Exatamente como estava antes. Porque a gente vai procrastinando. O outro problema, é que nós, seres humanos, como um todo, em qualquer lugar do mundo, temos muita dificuldade para equilibrar escolhas racionais e escolhas emocionais. As pesquisas mais recentes de psicologia, de psicologia econômica, de economia comportamental, estão provando que o ser humano é muito menos racional do que gostaria. Quem sabe disso muito bem são os profissionais de marketing. E a gente também tem muita dificuldade de conciliar e tomar decisões entre o agora e o depois. O bombom foi fácil, né? Quase todo mundo resolveu aplicar o bombom. Foi fácil. Queria ver se eu tivesse chegado aqui com uma caixa de chocolate, um pote de sorvete. Aí já tem gente que fala assim, ah, esse sorvete vai derreter, tem que comer logo. A gente tem muita dificuldade. E muita dificuldade também para diferenciar necessidades e desejos. Então, a procrastinação, o que a gente pode fazer para vencer a procrastinação? E hoje a gente tem uma série de ferramentas que fazem a gente procrastinar cada vez mais. Esse aparelhinho aqui que todo mundo tem aí na mesa, na bolsa, na mão, apesar dele nos dar acesso a conhecimento do mundo todo, o que a maioria de nós faz o dia inteiro no celular? É, o WhatsApp. WhatsApp. Instagram. Instagram. Facebook. E cada vez mais o WhatsApp, o Instagram e o Facebook desenvolvem mecanismos ali dentro para prender a nossa atenção, para fazer a gente comprar mais coisas. Vocês imaginavam, ah, sei lá, cinco anos atrás, que as pessoas iam ficar comprando crédito para aqueles joguinhos lá de... Eu nem sei o nome. Eu não jogo. Alguém joga? Angry Birds, né? Farm, não sei o quê. A pessoa tem que comprar crédito para jogar. Louco, na minha época, que não é tão antiga assim, a gente jogava de graça. Dê o primeiro passo. Eu espero que vocês estejam tendo agora e amanhã muitos insights aqui sobre o que vocês podem fazer para melhorar a gestão financeira de vocês da família. Não deixem isso para depois. Dê o primeiro passo. E a realização dos nossos sonhos é totalmente fruto das nossas escolhas. Quem consegue equilibrar mais adequadamente as suas escolhas emocionais com as suas escolhas racionais, consegue poupar dinheiro, consegue ser disciplinado, consegue concretizar os sonhos. Ah, tem gente que concretiza sonho fazendo dívida? Tem. E o que vem depois dessa dívida? Pesadelo. A gente é bombardeado o tempo inteiro. Eu trouxe um vídeo bem simples para vocês e apesar de não ter áudio vocês vão entender o vídeo porque ele não tem fala. Ele só tem fundo musical. E para a gente ter uma ideia e vocês refletirem um pouco nas coisas que a gente compra. se você só estiver disposto a realizar o que é fácil a vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil a vida será fácil. E não importa quanto a pessoa ganha mas sim como ela gasta. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Qual foi a principal dificuldade que vocês encontraram aí para colocar esse sonho e transformar ele em um projeto? Teve alguma dificuldade? Ou escrever é fácil difícil é fazer? Colar papel na geladeira com a sua meta ajuda. Quanto mais você olhar para a sua meta e lembrar que você precisa juntar aquela grana mais você vai se concentrar naquilo. Agora vocês saírem daqui amanhã de tarde quarta-feira é feriado chega em casa guarda isso tudo aí numa gaveta vocês vão ter perdido dois dias aqui. Vocês precisam criar mecanismos para vocês estarem lembrando dessa meta. Olha que bacana a meta da Ana passar um ano viajando ela pode até escrever um livro depois dessa viagem pode ganhar dinheiro depois pela viagem que ela fez. E lembrem disso pessoal a vida que você leva hoje é uma consequência de todas as decisões que o seu eu passado tomou. A vida que o seu eu futuro terá depende da próxima decisão que você irá tomar ainda hoje. Lembre-se que você tem um encontro marcado com o seu eu futuro e ele vai exigir satisfações. Está passando a lista aqui já para vocês muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Então esse aí é a minha fanpage gente aí tem o site também lindaseeconomicas.com.br e no youtube vocês me encontram pelo meu nome mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida se alguém ficou de repente com uma dúvida que não quis expor aqui alguma coisa assim pode me mandar pelo facebook ou pelo e-mail que eu respondo talvez eu não responda exatamente hoje mas eu respondo estou à disposição de vocês. todas as mulheres que me acompanham no canal pode pode tem um monte já que eu quero ver agora eu Obrigado.